A atenção, foi dada a partida para o sexto pare do programa. Incorporadora toma a ponta, livrou dois e três corpos de vantagem, ganhando terreno pistolão, tomou a segunda colocação, em terceiro corre Alain Blacktie. Assines corre na segunda metade da retroposta, incorporadora mantém dois e três corpos de vantagem para pistolão, correndo em segundo, Alain Blacktie corre em terceiro, inquebrável em quarto, Zampironha, avança por dentro, tenta e toma a quarta colocação, assim corre na segunda metade da retroposta, e na ponta continua juntinho, a cerca interna, a incorporadora mantém da dois e três corpos de vantagem, pistolão corre em segundo, Alain Blacktie em terceiro, Zampironha em quarto, em quinto, Rosenvaldo em sexto, lá por fora, inquebrável, na última colocação, Muchachomio, passam da primeira para a segunda metade, grande curva incorporadora, mantém três e quatro corpos de vantagem, ainda correndo em segundo, pistolão na terceira colocação, mais próximo, Alain Blacktie, avançando, já vem lutar pela segunda colocação, ou contornarem a curva de chegada, contornam a curva de chegada, e entram pela reta final, incorporadora virou na frente, mantém ainda dois corpos de vantagem, sempre ganhando terreno coladinho, a cerca interna, o competidor, que é Alain Blacktie, vai lutar pela segunda, passou para a segunda, e tenta descontar sobre a ponteira, incorporadora, mantém ainda um corpo inteiro, meio corpo de vantagem, e avança, capo fora, inquebrável, com boa ação, vai tentar a segunda colocação, e vai tentar a primeira, três brigando, cabeça com cabeça, lá por dentro, Alain Blacktie, e capo fora, inquebrável, incorporadora, próximo, corre em terceiro, vão cruzando a seta dos 100 metros finais, inquebrável, força por fora, vem tentar o primeiro posto, lá por dentro, Alain Blacktie, ainda tem vantagem, inquebrável, força por fora, vem tentar a primeira colocação, ainda sem sucesso, cruza a faixa final, Alain Blacktie, inquebrável, incorporadora, muchacho mio, até o último, que foi pistolão, vamos aguardar o placar. Na direção de Marcelo Cardoso, vem seu favorito, Alain Blacktie, número um, defensor do chute de Golden Horse, Marcelo Cardoso.